A Relações Públicas é uma das profissões do momento. E hoje é esse profissional que recebe uma linda homenagem aqui, na Câmara Municipal de Sorocaba. E você, assiste aí de camarote. Então nós estamos aqui com a Sidneya, que é professora titular da USP. Gente, isso é muito chique. E a noite, né, que eu homenageei aos profissionais de Relações Públicas, eu gostaria de saber, na verdade, o que é importante para o aluno que se forma em Relações Públicas? O que é importante para ele saber? O que ele vai atuar nesse mercado? Bem, em primeiro lugar, Relações Públicas, ela é uma área extremamente ampla dentro do composto da comunicação. Todo RP, ele tem que dominar várias ferramentas, ele tem que dominar também conhecimentos acerca de jornalismo, acerca de publicidade e propaganda, ele tem que ter muita visão de planejamento, ele tem também que ter visão estratégica. E em outros países, menos aqui no Brasil, mas não tenha dúvida que é um espaço em aberto, Relações Públicas tem uma função política muito importante, porque nós trabalhamos muito com o público, com pesquisas, enfim, é um espaço, eu acho, que deverá crescer em termos de Brasil, na medida em que a nossa profissão é, na sua origem, na sua concepção, uma profissão basicamente voltada para a democracia. E agora, para quem quiser fazer contato com a senhora, para tirar dúvidas sobre essa profissão encantadora, como é que faz aí no mundo virtual, Instagram, Facebook, YouTube? Bom, eu estou no YouTube, com um canal ainda muito recentemente criado, tem meses só. É onde nós estamos fazendo intervenções acerca de valores da sociedade brasileira. A nossa última fala envolve reputação, que tem tudo a ver com relações públicas, mas nós estamos abordando valores, como respeito e outros valores que precisam ser resgatados na nossa sociedade. Também tem, obviamente, Facebook, LinkedIn, Whatsapp. Eu sou uma daquelas senhorinhas que trabalham bastante via Whatsapp, até porque eu trabalho com um público bastante diversificado, que tem todos os segmentos de classe social, eu acho isso importante para a gente se relacionar e conhecer o cenário brasileiro, acho isso muito importante, mas Instagram tem ido menos, mas principalmente no LinkedIn, que é óbvio, é um espaço já mais profissional, e o nosso YouTube, no Nomos e Locos, nós estamos precisando de inscrições. Nós estamos aqui com Carla Cardoso, uma sumidade, na verdade, em comunicação, já assisti palestras dela, fantásticas, que caíram até em prova, gente. E eu queria saber o seguinte, Carla, depois que a gente contrata um profissional nessa área de relações públicas, o que ele pode mudar numa empresa, ou até, como a gente estava falando anteriormente, não é só a empresa que contrata esse profissional, figuras públicas também podem contratar, e para quem está assistindo em casa e não sabe direito, o que ele pode mudar depois que a gente contrata um profissional dessa categoria? Primeiramente, obrigada por falar que eu sou uma sumidade de comunicação, estou aí caminhando para isso, estudando, mas enfim. Eu acho muito legal a gente falar de relações públicas, porque o profissional de relações públicas, principalmente, fala de relacionamentos. Então, a importância hoje de você se relacionar bem com todos os públicos que são importantes, não só para a sua empresa, mas, por exemplo, vereadores, estrelas de cinema, como não, né? Todo mundo que tem, que trabalha com públicos diferentes, pode utilizar os papéis. Na área da política também. Sim, com certeza. O profissional de relações públicas é um profissional que tem um trabalho muito amplo, ele tem uma visão muito holística da comunicação. Então, você pensar de forma estratégica, como você pode trabalhar com esses públicos que são importantes para a construção da sua imagem, é primordial. Por isso que o trabalho de um relações públicas é muito importante. É importante que as pessoas também entendam o que faz um relações públicas, porque muitas vezes as pessoas não sabem. E o trabalho de relações públicas dentro da nossa sociedade, que está mudando tão rapidamente e que tem tantas indecisões ou incertezas na área política, nas áreas sociais, na área econômica, o trabalho de relações públicas para você manter um relacionamento duradouro com as pessoas que podem melhorar o seu negócio, o que são importantes para que o seu negócio funcione direito, é sensacional. Eu fiz publicidade e propaganda na universidade no ano de 2002. Quando eu fiz, não existia o curso de relações públicas. Agora, cursando jornalismo, existe o curso de relações públicas que faz o maior sucesso entre os alunos. Eu gostaria de saber a necessidade da Uniso de criar esse curso, não só a Uniso, como outras universidades, a importância desse profissional no mercado, por que houve a necessidade de criar. Eu gostaria que a professora contasse um pouquinho aí para a gente. Viviana, o curso surgiu em 2004, depois de 10 anos do curso de jornalismo e de publicidade e propaganda, exatamente tendo em vista a comunicação integrada desses processos de comunicação. E a gente entende que relações públicas, ele é um administrador dessa comunicação. Então, suponhamos que a gente faz um planejamento de comunicação para uma organização ou para uma pessoa pública, por exemplo, e o jornalista e o publicitário e propaganda, eles nos ajudam a complementar, a executar esse processo de planejamento. Estamos com Simone Marqueto, prefeita de Itapetininga. Olha só que honra aqui nesse evento lindíssimo. Eu queria saber o seguinte, Simone, o que ter feito Relações Públicas ajudou você para exercer esse cargo maravilhoso como prefeita, que você está exercendo lindamente? Conta para a gente. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Eu que agradeço. E dizer que é sempre uma honra esse espaço aberto. Relações Públicas foi a minha primeira escolha como profissional, depois que foi fazer jornalismo. E realmente eu tenho uma adoração por essa profissão, porque ela nos coloca num patamar onde a gente aprende muito a ouvir o outro, também a colocar aquilo que é nossa ideologia, mas de uma forma muito tranquila, respeitando uma comunidade, um relacionamento de públicos. Por isso, Relações Públicas. Então, imagine que o Relações Públicas é um... Quando vai para uma empresa, uma entidade, ele é um médico que faz um diagnóstico do que precisa transformar com a melhor imagem e levar ao público aquilo que a gente faz, vender aquilo que a gente faz. Diferente do marketing, que faz uma publicidade do produto, a gente faz de relacionamento de pessoas. Para que todas as pessoas que forem frequentar um espaço, ou tiveram uma ideia, principalmente na política, como legislativo, executivo, é de ter esse bom andamento para que as coisas realmente aconteçam. Eu estou com a Bruna aqui. E a Bruna hoje foi homenageada na sessão do profissional de Relações Públicas. Primeiro, eu queria saber como que foi ser homenageada nessa noite. Bom, na verdade, para mim foi uma grande surpresa. Eu vim em nome dos alunos de Relações Públicas, mas eu não imaginava ser homenageada em nome da Secretaria de Comunicação. A cerimonialista da Secretaria Marimaya me chamou para discursar. De uma forma inesperada, eu acabei parando lá na frente. Eu queria que você falasse, para quem está em casa e está pensando em estudar Relações Públicas, você que já está finalizando o curso, eu quero que você dê uma dica para essa pessoa que nem imagina o que é ser uma relação pública. Relações Públicas é amor. Relações Públicas é a essência. É, de fato, você ser apaixonado pela comunicação e por todas as suas vertentes. Se você é como eu, que tem alguma dúvida entre jornalismo, marketing e publicidade, eu tenho certeza que Relações Públicas é o lugar certo que vai te dar o direcionamento para, de fato, administrar toda a comunicação. Eu estou com as duas homenageadas da noite que emocionaram todo mundo aqui dentro, gente. Olha, a Laura, ela desenvolveu um projeto maravilhoso dentro da Uniso, que ela vai contar aqui um pouquinho para a gente. Parabéns pelo seu projeto e eu queria saber como que surgiu essa iniciativa. Bom, a ideia do RP em Ação, ele já existe, na verdade, há 10 anos e a ideia dele é que os alunos desenvolvam ações para a comunidade de Sorocaba através dos ensinamentos e experiências das relações públicas que nós temos mesmo. Então, a partir disso, em 2016, a gente começou a desenvolver um projeto da construção de uma casa para uma família carente aqui em Sorocaba, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, com a doação de um terreno e estamos, até o momento, na construção da casa. Parabéns, viu? Continue assim, emocionou todo mundo. Como a Laura, tem outras alunas na Uniso que emocionam também com projetos lindos, é assim, professora? Sim, todo ano, todo semestre, a gente tem o prazer de conhecer novos projetos, ter alunos engajados e aproveitar desse ânimo que eles têm, dessas ideias, dessa juventude para fazer coisas diferentes, para mudar, para realmente tornar as relações públicas práticas. Então, se a gente está com a teoria, eles trazem a prática e a gente tenta fazer essa articulação em sala de aula e transformar a nossa realidade. A Câmara Municipal de Sorocaba, no uso das suas atribuições, por iniciativa deste vereador, otorga comenda de mérito e educação, conforme o Decreto Legislativo 1668, de 22 de novembro de 2018, a querida professora Ana Cristina Piletti, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população sorocabana. Eu estou com o Renan dos Santos aqui. Hoje foi uma linda noite em homenagem ao profissional de relações públicas. Primeiro, eu quero parabenizá-lo pela noite linda e que seja exemplo para outras cidades, né? Como que surgiu essa ideia de fazer essa homenagem? É, uma noite muito especial. Foi o dia municipal e o dia nacional do profissional de relações públicas, agora no último dia 2 de dezembro. Nós temos aqui na casa quatro profissionais de relações públicas que prestam assessoria, são servidores, e eu que sou vereador ERP. Então, surgiu a partir desses cinco profissionais de relações públicas de fazer, na noite de hoje, essa grande sonenidade para mostrar para a sociedade sorocabana, para a sociedade em geral, o que faz o profissional de relações públicas. Eu fiquei muito contente com o resultado aqui dessa sessão. Realmente foi uma sessão maravilhosa. E eu queria que você explicasse um pouquinho, já que você é professor, né? Explicasse um pouquinho para a gente por que o Relações Públicas é o profissional do momento, é o profissional do agora, como foi citado essa noite. É, o ERP, que a gente chama, o profissional de relações públicas, é responsável de representar as organizações, seja elas privadas, governamental, a Câmara é uma organização, a Prefeitura é outra organização, de fazer a comunicação da organização com o público em geral. Ou seja, quando você compra uma passagem aérea, por exemplo, e tem algum problema com essa passagem aérea, é o profissional de relações públicas da companhia aérea que tem a responsabilidade de resolver o seu problema e fazer com que o consumidor, o público, tenha minimizado os seus impactos. Estou dando como exemplo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é um profissional supervalorizado. E é também aqui, em tempos de comunicação digital, comunicação às vezes que é muito fria, é o profissional que está em ascensão no Brasil, que vai fazer essa comunicação direta entre as organizações e o público. Gente, para quem não conhece o Renan, você chega assim, ao cartão de visita dele, é esse sorrisão assim. Você já nasceu assim, Renan? Ou depois que você começou a estudar relações públicas, você aprendeu a ter esse relacionamento com o público mesmo? Ou é nato? Eu sempre gostei de gente. Eu, com 15 anos, já trabalhava no comércio. Comecei na política muito cedo. Mas o curso de relações públicas é que, de fato, potencializou essa comunicação, essa espontaneidade e de gostar cada vez mais de gente. Gente, é isso aí. Para quem não conhece esse curso, quer se profissionalizar e ainda está com dúvida, que dica você daria aí para esse aluno que vai entrar em algum curso e está com dúvida, talvez eu faça, que dica você daria? Olha, eu indico um blog chamado Todo Mundo Precisa de um RP. Lá fala o que a nossa profissão faz, quais são as tendências para a área de relações públicas. Na política, por exemplo, está super em alta. Quase todos os políticos, prefeitos, deputados, governadores, senadores, vereadores, precisam de um RP, que ajuda a cuidar da imagem do político. Então procura lá. Todo mundo precisa de um RP que você vai saber um pouquinho mais da nossa profissão. É isso aí. E você assistiu de camarote. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho